Esse mano na quebrada andando de mini moto Tão fazendo muita grana e as minhas estão no foco O Crime tem fogo, o duplo e o boy já tá no horde Hoje nada me derruba, o meu foco agora eu pote Esse mano na quebrada andando de mini moto Tão fazendo muita grana e as minhas estão no foco O Crime tem fogo, o duplo e o boy já tá no horde Onde nada me derruba, o meu foco agora eu pote Bro bro bro, zé nem sabe quem eu sou Não aguenta ou nem mexe, meu bonde se revelou Oh, 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 olha o que nos conquistou Às vezes paga consequência, mas olha o que restou Bro, 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 olha o que nos... Aê, mano, tô aqui suado, mano Caramba, já tá prazer, vamos olhar aqui, moleque Já tô naquele estilo do Flamengo A gente tem jogo do Flamengo O que é aqui? Não sei Boa Meu Deus do céu, o que que é esse cara aí que tá aí? Pera aí, tô levantando aqui Tô lá mesmo, tá aqui, Roberto Aê, sabe o Rianzinho? O que que tem? Aqueles é Ruan Pediu pra me chamar aqui, porque ele tem uma surpresa lá na mecânica O que que tem? Essa camisa do Flamengo, tá tirando, rapaz? Oxi Respeito Que brincadeira, capitão Deixa eu dirigir no toque dessa nave aí Vai no toque aí Ai meu Deus do céu, caiu Vambora É, cara, com tanta vida essa forma É, tô bem, mano Em dia, eu briguei com o moleque na escola e ele apanhou Obrigado O moleque mete de louco na escola e nós bate Tô ligado no 200 mil, gente Eu sou um animal neurose Eu pego uma sua arma e bobeia o seu suporte Aê, passou E essas lábitos aqui, mano? É, tem onde morreu os caras, né? Entendi É, tem onde morreu os caras, né? É, tem onde morreu os caras, né? Ah, tô falando de colendar, não Tá, mãe, não, mano Tá na vida, não É? E aí, ticolema, irmãzinha, beleza? E aí, pai, tá vendo? E aí, mano? Cadê sua camiseta do Fluminense, ticolema? Ah, mano, ela tava suja, tá ligado? Tava usando há mais de três semanas Mandei tirar, mano, morte de pó de arroz, mano Não, mentira, tava se achando, mano Olha a perna dele, ficou amarela de novo Nossa, a perna dele tá amarela, mano Ah, mano O cara joga bola de manhã, tarde e à noite E não toma banho, mano Aí vai sair de perto, tá ligado? Bom, mano, o bagulho é o seguinte, meu Sua perna tá tão suja que eu tô com a sua tatuagem Sai de trás de mim, doutor E aí, Razinho, o que você tem pra falar de surpresa ainda? Ah, mano, eu preciso te mostrar um bagulho pra você, mano Mostrar um bagulho? Que fita é essa? Não bagulho Ah, mano, não bagulho aí, tô mal feliz, encosta aí, mano Nossa, e as vezes eu não vi, as vezes eu não vi, as vezes eu não tinha aqui, mano Não, 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 liga pra esse não, vem aqui onde eu tô Falou, ticolele Valeu, eu vou ficar aqui Mano, se liga na minha nova aquisição, mano Não, mano, é brava essa, hein Curtiu o boneco, mano Gostou? Pô, peraí, deixa eu falar uma coisa pro ticolele Ô, ticolele Olha aí, olha aí Vai chegar Fica cuidando da boca aí, demorou? Demorou, mandou, vamos ficar aqui Aê, aê Viu? Nossa, que que é isso aqui do lado dela aqui? Brava Olha Turbina, né, mano, é a única do Brasil 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 Agora deixa eu te falar um bagulho, gostou da minha moto? Ah, gostar eu gostei Bom, gostei Valeu, é porque é minha mesmo Valeu Ah, demorou então Vai lá na roleta É Oxe, é isso que ele queria mostrar pra minha graça? Acho que é isso, né É, era isso Ah, vou desistar ali pra minha cara Ele foi uma surpresa aí Ó, grau Que louco Não, 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 tá como? Passou um moleque embranzado, mano Eu hein Fala, você não é a moto mais rápido do Brasil? Oxe Nem dá, também é tão na NASA, velho E essa camisa? Número 7 do Gamarra, mano Caraca, aqui mesmo Vai atropelar eu Vai atropelar eu Vai atropelar eu, mano Vai atropelar eu, mano Vai atropelar eu, pai Vai atropelar eu, pai Vai atropelar eu, pai Não fica mais no cheiro Pera, é esse bagulho, é esse peso Vou falar pra vocês, na próxima semana A surpresa dele é ver minha moto Deixa eu falar pra vocês, galera Na próxima semana A gente vai assistir um jogo Entre Flamengo E Vasco Ah Ah, mano Sério, mano Sério? Mas deixa eu falar Por que que essa moto aqui É sua mesmo? Não, mano Na verdade é tua, irmão Essa é minha? É sua É a É nada É nada É sua, mano É nada Mas não precisava É É sua, irmão É presente, mano É presente Não, não é assim que eu tinha que falar Fico alegando ser madruga E o seu barriga Que ele fala naquele episódio E o cara fala Ah, mas não Nossa, mas por que tudo isso Vai se importar Aí o seu barriga fala Ah, mas é qualquer coisa Mas você quer a moto ou não quer? Lógico que eu quero Mas eu tô triste mesmo Mesmo assim Por que você tá triste? Por que que eu tô triste? Por que que eu tô triste? Nunca mais eu vi a Gabi Gabi Vai desse mundo acabar Tá falando daquela loirinha lá Que parece um loiro do banheiro, mano? Aquela mina que te mostrou foto, Renzi? Aquela mina que o olho dela é mais grande Não, aquela lá é outra mina que eu te mostrei Ah, cara Aquela é loirona Nossa, legal Aquela é outra pessoa A dele A minha Não? A minha tá ligada, né? Faz um mês que eu não vejo ela, Renzi? Eu tô com uma saudade Vixe Eu sou um cara todo errado Porque eu amo a ela, tá ligado? E eu quero ir Faz um mês que você não vê a mina? Eu vou riscar a minha vida só um mês Mas eu vou riscar a minha vida Eu quero saber se vocês estão nessa comigo ou não Ai, tio Deixa eu falar pro cê Eu fiquei sabendo com a mãe dele bravona Eu não vou não Com a mãe brava hoje Na favela ainda O dia que eu vim buscar ela aí na favela era a tia dela Não era a mãe não Eu fiquei sabendo com a mãe dela Ah, era? A tia dela é mó periguete, mano A mãe já não é isso Ah, nossa, a tia dela é mó zoada Ela deu uns tacão Não, mano Eu nunca vi não Fala aí, aquele dia, carioquinha Foi logo nós dois aqui, ó Ó, ele e o carioquinha Um de cada lado É, deu ótimo, um bravo Mas é o seguinte, rapaziada Vocês estão comigo, né? Vocês vão passando a cloricultura ali Procura da barra Eu tenho um rolê marcado hoje já, mano Não, mano Vou catar mais mim, não Então pode ser, vai Tá, demorou, tá bom Vai, 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 vai Vai ter que sobrar uma pra mim Prima, tia, mãe, sei lá Eu também quero uma Pode ser até a mãe O ticolele tá cuidando da boca lá Eu vou ficar de rapazando aí Vai, chapa da minha moto aí, ticolele Sofá, cabrinho, sai daqui Alô, ticolele Ei, eles vão ficar com o ticolele ainda É, não, mas eles ficaram segurando o chapa da minha moto É, mas eles seguraram o chapa da minha moto É, mas eles seguraram o chapa aí Ah, tia Pode mandar uma rima aí, seu menino Pode, ué Pode se eu quiser É, os índios batedralos da tribo que incendem isso É batalha? Não, 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 não Pega a visão Eu vou rirando Eu sou o boy Eu sou vacilão Eu tenho um papo de decisão Eu não sou vacilão Eu sou pro atendente E vou conquistar o coração daquela mina Aquele coração Ela fazê-la da vacina Eu vou conquistar ela E vou cavar ela pra ter mim Nessa rima eu vou mandando Ela é improvisada Eu quero Usar A menos privada Que aquela mina Vou morre Eu estou apreendendo Eu estou apreendendo Com o coisa que ele quer Quer passar vergonha? Demora então E ai a minha mãe a 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